Te adoramos, Te adoramos Te adoraremos, ó Deus Pois Tua glória está aqui Ela cobre toda a terra Todo o céu e o morbe Te adoraremos, ó Deus Pois Tua glória permanece Tua graça educa o homem Tua glória enriquece Te adoramos, Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoraremos, ó Deus Pois Tua glória está aqui Ela cobre toda a terra Todo o céu e o morbe Te adoraremos, ó Deus Pois Tua glória permanece Tua graça educa o homem Tua glória enriquece Te adoramos, Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos Te adoramos, Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Oh, recebe agora o nosso louvor Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor A pessoa de Tua filha E adoramos, Te adoramos, Te adoramos Senhor, nós queremos Te agradecer E Te adorar, Deus Por esta porta aberta, Senhor Pela Tua bênção, pela fidelidade, Senhor Que Tu tens tido com a Tua igreja Senhor, estamos aqui nesta noite Para Te pedermos graças Para louvarmos a Ti, Senhor Para prestarmos culto a Ti, oh Deus Porque Tu és, Tu és, Senhor A razão da nossa vida Tu és a razão do nosso viver Senhor, Tu és a nossa esperança Tu és o nosso refúgio Tu és o nosso socorro Bem presente Na hora da angústia Senhor, Tu és a nossa fortaleza Nosso amparo Tu és a vitória para a Tua igreja Aleluia Senhor, Tu és o Senhor dos senhores Tu és o Rei dos reis Aleluia Tu estás acima de todas as coisas, Senhor Além de Ti, não existe ninguém Acima de Ti, não há nada, Senhor Tu tens todo o poder Toda a autoridade Tu governa Tu és soberano, Senhor Tu és o Deus de milagres Tu és o Deus dos impossíveis Tu és o Deus de compaixão De misericórdia De amor Oh, aleluia Aleluia, Senhor Nós Te rogamos, oh Pai Pelos méritos de Jesus Na cruz do Calvário Queremos Te pedir, oh Pai A Tua bênção sobre este culto Nesta noite Queremos pedir a Tua bênção Sobre a Tua igreja Sobre aqueles, Senhor Que já estão aqui Aqueles que estão chegando Que estão a caminho, Senhor Sobre as famílias Sobre os irmãos Que estarão nos acompanhando, Senhor Via internet Queremos pedir a Tua bênção, oh Pai Queremos pedir, Senhor Que Tu venha falar Por intermédio da Tua palavra Aos nossos corações Senhor, vem nos trazer a Tua revelação Da Tua palavra Senhor, venha manifestar o Teu poder O Teu poder que transforma O Teu poder que salva O Teu poder que liberta O Teu poder que cura O Teu poder, Senhor Venha manifestar em nosso meio Venha manifestar a Tua glória, Senhor Venha ao Teu reino Venha ao Teu reino, Senhor Venha ao Teu reino, Senhor Faça-se a Tua vontade Faça-se a Tua vontade, Senhor Faça-se a Tua vontade, oh Deus Neste lugar Faça-se a Tua vontade, oh Deus Nas nossas vidas Faça-se a Tua vontade, oh Deus Na vida de cada irmão Na vida de cada irmã, Senhor Faça-se a Tua vontade na Tua igreja Na vida de cada obreiro De cada pastor Faça-se a Tua vontade no Ministério Restauração Faça-se a Tua vontade, Senhor Em cada congregação, em cada área Em cada região, meu Deus Senhor, Senhor, estende a Tua mão poderosa Estende a Tua mão, Senhor, sobre a Tua igreja Dá vitória à Tua igreja Dá vitória ao Teu povo, Senhor Renova as forças, aviva a Tua igreja Aviva o Teu povo, Senhor Repreendemos todo o mal Repreendemos, Senhor, todo o mal nesta noite Pela autoridade que é no Teu nome, Jesus Cristo Ordenamos, Senhor, que todas as obras do diabo sejam destruídas Que toda a fortaleza de Satanás seja quebrada Desmanchada Dá vitória à Tua igreja, Senhor Renova as forças da Tua igreja Senhor, Senhor Derrama a Tua unção poderosa sobre a Tua igreja A Tua unção de poder A Tua unção que quebra com o julgo Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor Guarda o Teu povo Guarda a Tua igreja, Senhor Só para o Teu espírito Senhor Nós clamamos a Ti, ó Pai Nós dirigimos a nossa oração até a Ti, Senhor Pedimos, Senhor, a Tua intervenção Pedimos a Tua providência, Senhor Deus, ó Deus Senhor, em nome de Jesus Cristo Pedimos a Tua providência, Senhor Estende a Tua mão Sobre cada família, sobre cada lar Sobre os casais, sobre os filhos, sobre os pais Pedimos a Tua bênção, Senhor Concede fé Multiplica as forças Multiplica a Tua graça, Senhor Multiplica, Senhor Em nome de Jesus, ó Pai Nós pedimos, Senhor Nós pedimos, Senhor Venha assoprar o Teu Espírito sobre a Tua igreja Venha vivar Venha encher a Tua igreja com o Teu Espírito Santo Nesses dias que estamos vivendo, Senhor De batalha espiritual De guerra espiritual, Senhor Contra as forças do mal Contra a opressão, Senhor Enche a Tua igreja Enche a Tua igreja Enche a Tua igreja Enche a Tua igreja Com o Teu Espírito Santo, Senhor Enche a cada crente Com o Teu Espírito Santo, Senhor Enche, Senhor Enche, Senhor Com o Teu Espírito Dá força espiritual para a Tua igreja Reveste a Tua igreja De poder e autoridade, Senhor Dá resistência espiritual para a Tua igreja, Senhor Resistir os dias maus Resistir a Satanás Resistir ao diabo, Senhor Resistir a opressão, ó Deus Que a Tua igreja venha avançar Perseverar Ir, Senhor, de vitória em vitória Senhor, renova a esperança na Tua igreja Oh, Espírito Santo de Deus Espírito Santo do Senhor Espírito de Deus Renova, viva Em nome de Jesus A cada irmão A cada crente, Senhor Renova, Senhor Renova, Senhor Alegra os corações Renova a esperança, Senhor A esperança, Senhor A Tua vinda A esperança de se encontrar contigo A esperança de vitória, Senhor A viva e renova Em nome de Jesus, ó Pai Prepara a Tua igreja Prepara o Teu povo, Senhor Para ter o encontro contigo, ó Pai Para ouvir a Tua palavra nesta noite Aleluia Aleluia Destrói com todos os obstáculos Todas as barreiras Todos os empecilhos, Senhor Em nome de Jesus Cristo, Senhor Destruímos toda a ação de Satanás Oh, Deus Pedimos, ó Deus Nesta noite Olha para a Tua igreja Olha para o Ministério e Restauração E derrama a Tua bênção, ó Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Glória a Jesus Glória a Deus Queremos saudar a igreja Com a paz do Senhor Jesus Cristo Nesta noite Amém, irmãos Glória a Deus Deus vos abençoe Glória a Jesus nesta noite Queremos transmitir a nossa saudação A todos que estão videologados Os irmãos que estão nos acompanhando Pela internet Que Deus venha abençoar as vossas vidas Glorificado seja o nome do Senhor Aleluia Amém Glória a Deus Eu convido os irmãos a se colocarem em pé Vamos adorar ao Senhor Aleluia Vamos louvar a Deus Com alegria do nosso coração Aleluia Nós somos mais do que privilegiados Nesta noite Aleluia De poder estarmos Aqui na sua casa Na casa de Deus Onde o Senhor ordena a sua bênção Você pode levantar a sua mão E dar glória a Deus Glória a Jesus Glória a Deus Vamos aproveitar Esta oportunidade E vamos dar glória a Deus Vamos louvar o nome do Senhor Porque Ele tem feito maravilhas O Senhor tem nos guardado Tem nos protegido A sua mão está estendida Sobre as nossas vidas A mão de Deus Está estendida Sobre a tua vida Oh glória Oh glória a Deus Vamos louvar e adorar o Senhor Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus O único Que é digno De receber Cante pra ele A honra e a glória A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno Ao rei eterno Imortal Invisível É o mais real Que é digno Que é digno Amor e a glória O Senhor Que é digno De receber A honra e a glória A honra e a glória A força Ao rei eterno e mortal Ao rei eterno e mortal Invisível, mas real A ele ministramos Cante coroamos Coroamos Atira o rei Jesus Coroamos A ti, ó rei Jesus Cante Adoramos o teu nome Nos rendamos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser A ti Cante ao único novamente Ao único que é digno de receber A honra, a honra e a glória A força e o poder Ele merece a honra Ao rei eterno e mortal Invisível, mas real A honra, a honra e a glória Coroamos 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 A ti, ó rei Jesus Coroamos Coroamos Vamos continuar adorando o Senhor. Está bom este lugar. A presença do Senhor está aqui. A presença do Senhor está aqui. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Aleluia. Ele está aqui neste lugar. Oh, glória a Jesus. Vamos adorá-lo. Vamos render a Ele glórias. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor está. Aguardando nossa adoração. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E vamos adorar o Senhor. Aleluia. Digno de glória. E honra. Levantamos nossas mãos. Levantamos nossas mãos. Para o Teu nome exaltar. Digno de glória. E honra. E honra. E honra. Levantamos nossas mãos. Levantamos nossas mãos. Eu Teu nome exaltar. Levantamos nossas mãos. Levantamos nossas mãos. Levantamos nossas mãos. E honra. Levantamos nossas mãos. E honra. E honra. E honra. E honra. E honra. E honra. Levantamos nossas mãos. E honra. 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 Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A palavra de Deus nos diz. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5 e versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Você crê nisso na palavra de Deus? Você pode adorar ao Senhor porque ele tem cuidado de ti. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos levantar um clamor a Deus. Neste momento pelos pedidos de oração. Tem chegado muitas pessoas pedindo oração para a igreja. Vamos clamar a Deus. Vamos pedir a Deus que Deus estenda suas mãos sobre os irmãos que estão neste momento lutando contra a enfermidade, contra os problemas que estão lá no hospital, na UTI. Estamos aqui pedindo oração, crendo na oração da igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar o pastor João Carlos Jacobi a passar aqui e estar clamando a Deus juntamente com a igreja. Vamos estar orando, pedindo que Deus estenda sua mão e opere milagre, milagres nesta hora. Vamos repreender o espírito da morte. Aleluia. Deus está dando vitória. Muitos irmãos estão recebendo a vitória sobre o Covid. Você pode dar uma glória a Deus. Aleluia. Pastor João Carlos, então, orando com toda a igreja. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua presença, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, juntamente com a tua igreja agora, Senhor, eu uno a minha fé em favor desses pedidos de oração, Senhor. Conforme o teu cérebro o pastor Josué tem mencionado, Senhor. São muitas as necessidades, Senhor, nos dias atuais, no meio do teu povo. Mas nós te louvamos porque dia após dia estamos vendo o Senhor fazer grandes coisas no meio do seu povo. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que já passaram pelo Covid-19, que o Senhor deu grandes vitórias, Senhor. Obrigado, Deus, por ter guardado a tua igreja, por ter guardado os teus filhos, os irmãos que estão ainda nessa situação, Senhor. Colocamos todos diante de ti, ó Deus, as suas vidas. Colocamos a vida dos teus filhos em tuas mãos e ministramos saúde, Senhor, para a glória do teu nome. Também esse pedido de oração que estão em minhas mãos agora, Senhor. Agora, agora, nós destronamos, nós destruímos, na autoridade do nome de Jesus, todo vírus, todo germe, toda bactéria por terra. Agora, 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 na autoridade do nome de Jesus. Nós destruímos a morte, nós repreendemos a morte, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, tu és o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. O Senhor não muda, o Senhor é o mesmo. Aleluia! De eternidade e eternidade, tu és o nosso Deus. E por isso nós clamamos a ti nesta noite. E já te agradecemos, Senhor, pelo milagre alcançado em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se. Vamos louvar a Deus o hino da nossa harpa. O grupo vocal vai estar louvando a Deus. Convidamos a igreja a estar louvando ao Senhor. Aleluia. Com gratidão no nosso coração. Amém, irmãos? Vamos louvar com gratidão a Deus. Com alegria. Porque Ele merece toda a honra e toda a glória. O Senhor. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino 467. Sobre as ondas do mar. Amém. am... Oh, Por que duvidar 어떻게 as ondas do mar? Quando Cristo o caminho abriu. Quando o forçador e o Yan Suitas, Seu amor a te quer revelar Solta o cabo da mão Toma os meus lábios E apeta com fé em Jesus Então verás que manácia se faz Pois com o meu seguro serás grande Elas vem te assustar Tem que estar de estremar Na montanha o mestre te vê E na tripulação ele vem socorrer Sua mão vem te impor de suster Glória a Deus Solta o cabo da mão Toma os meus lábios E navega com fé em Jesus E então verás que manácia se faz Pois com Ele seguro serás Podes tu recordar Maravilha sem par No deserto o amor O valor E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda e não falhará Glória a Deus Solta o cabo da mão Solta o cabo da mão Toma os dedos na mão E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Pois com Ele seguro serás Sobre as ondas Sobre as ondas poderás andar Solta o cabo da mão Solta o cabo da mão Glória ao Senhor Você tem liberdade de glorificar este Deus maravilhoso Glória a Deus Ele está no controle das nossas vidas Ele está no controle da tua vida Ele está no controle da tua vida E navega com fé em Jesus E então E então Tu verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Glória a Deus Glória ao nome do Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Coisa boa é sentir a presença do Senhor Em nosso meio Glória a Deus Nós queremos ler a pauta administrativa Neste momento Apresentar para posterior Reconciliação Alguns irmãos Alguns irmãos que estão pedindo Reconciliação Glória a Jesus Para posterior Para posterior reconciliação Maria Eduarda da Silva Moura Ana Paula Gonçalves dos Santos Gonçalves dos Santos Por acaso Por acaso irmão está Não está presente Glória a Deus Deus abençoa Deus abençoa Deus abençoa os irmãos Deus abençoa os irmãos Amém Então está sendo reservado Muitos Muitos Mas infelizmente Devido ao decreto Não podem estar Então Foi Decidido Que cada Co-pastor A sua região Terá um número de vagas Para que todos os irmãos Possam estar presentes Amém irmãos Pedimos que os irmãos Da igreja ore Para que esse gigante Caia por terra E tudo volte ao normal Aleluia Aleluia E pedimos também A compreensão dos irmãos Glória a Jesus Nesses dias Que estamos passando Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Neste momento Nós vamos Abrir a oportunidade Para os irmãos Cooperar Com as suas ofertas Com seus dismos Este momento Maravilhoso Especial Do nosso culto Onde nós Temos a oportunidade De ofertar a Deus De trazer Entregar os nossos dismos A casa do Senhor Que Deus venha abençoar A cada irmão A cada irmã Que vai contribuir Com a sua oferta Neste momento Nós Temos ali A direita Os irmãos Que estão Com a maquininha Você que quer Contribuir Com o seu cartão Contribuir Com a sua oferta Com o seu dismo Com o seu cartão Você pode se dirigir Até ali A nossa direita Os irmãos Estarão lhe atendendo Glória a Deus Também Você que está Nos acompanhando Quiser contribuir Com a sua oferta Pode É Fazer A sua transferência Bancária Para uma dessas contas Que estão sendo divulgadas E você Certamente Estará sendo abençoado Por Deus Glória a Deus Porque a palavra de Deus Diz que Deus Ama aquele Que dá com Alegria Glória a Jesus Glória a Deus Então Nós vamos Pedir ao vocal Que esteja preparado Para louvar a Deus E vamos convidar a igreja A se colocar em pé Vamos estar orando Pedindo a benção financeira Sobre a sua vida Glória a Jesus Glória a Deus A benção financeira Estará vindo Sobre a sua vida Glória a Jesus Na medida que nós Semeamos Para o reino de Deus Certamente Vamos colher Muitas vezes mais Glória a Jesus Quantos estão alegres Aqui para contribuir Com a obra de Deus Vamos orar então Senhor nosso Deus Amado Pai Nós queremos Te agradecer Senhor Neste momento Pela vida De cada irmão De cada irmã Dos irmãos Da tua igreja Que estará Senhor Estou indo Com a sua oferta Com seus dízimos Senhor Este irmão Que estará na sua casa Acompanhando Que vai estar Ofertando Nesta hora Eu peço A tua benção Senhor A tua benção Que enriquece E não acrescenta dores Multiplica Senhor Multiplica Muitas vezes Mais Opera um milagre Na área financeira Abrindo as portas Para os teus filhos Para os teus filhos Suprindo Cada uma De suas necessidades Porque tu és O Deus fiel Tu és o Deus Que abre porta Onde não tem porta Tu és o Deus Do impossível Tu estás acima Glória Nosso Deus Independente da situação Confie no Senhor Confia Confia Naquele que te chamou Confia Naquele que te enviou Confia Ele sabe que você é capaz de fazer O que Ele te mandou fazer Confia 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 Naquele que te escolheu Confia Confia Naquele que tu confiou Tua vida Confia 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 Confia, confia Mesmo não havendo saída Confia, confia Mesmo não havendo mais vida Confia, confia Mesmo que deu tudo errado Confia, confia Confia, confia Mesmo que não haja mais cura Confia, confia Mesmo não havendo mais vida Confia, confia Ele vai chegar no tempo certo pra te abençoar Confia, confia Naquele que te prometeu Confia, confia Naquele que te escolheu Confia, confia Só confia Confia, confia Mesmo cercado de leões Confia, confia Mesmo em meio às provações Confia, confia Mesmo sendo ameaçado Confia, confia Confia, confia Mesmo Ele estando na cruz Confia, confia Mesmo sendo ameaçado Confia, confia no Senhor Ele vai chegar no tempo certo pra te abençoar Confia, confia Confia, confia Mesmo com as portas fechadas Confia, confia Mesmo com a saúde limitada Confia, confia Confia, confia Mesmo que todos te deixem Confia, confia Confia, confia Mesmo que Ele se calhe Confia, confia Mesmo que o mundo se acabe Confia, confia Ele vai chegar no tempo certo Ele vai, Ele vai te abençoar Abraça a tua vitória e confia Só confia Glória a Jesus Quantos querem confiar no Senhor Vamos ficar em pé, irmãos Glória a Deus Queremos passar a direção do Ticulto ao nosso pastor presidente Pastor Humberto Chimite Vieira Que estará ministrando a palavra do Senhor Aleluia Glória a Jesus Neste momento Deus abençoe, pastora Glória a Deus Paz do Senhor a todos Os irmãos podem permanecer em pé mais um pouquinho Vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 42 Alguns acharam que é pode sentar, né? Salmo 42 Glórias a Jesus Assim diz a Santa Palavra de Deus Como suspira a corça pelas correntes das águas Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma A minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Quando irei e me verei Perante a face de Deus As minhas lágrimas têm sido o meu alimento Dia e noite Enquanto me dizem continuamente O teu Deus Onde está? Lembro-me destas coisas E dentro de mim Se derrama a alma De como passava eu Com a multidão do povo E os guiava em procissão A casa de Deus Entre gritos de alegria e louvor Entre gritos de alegria e louvor Multidão em festa Porque estás abatida, ó minha alma Porque te perturbas dentro de mim Esperem Deus Pois ainda o louvarei A ele Meu auxílio E Deus meu Sinto abatida dentro de mim A minha alma Lembro-me, portanto, de ti Nas terras do Jordão E no Monte Hermon E no outeiro De Mizar Um abismo Chama outro abismo Ao fragor das catadupas Todas as tuas ondas e vagas Passaram sobre mim Contudo O Senhor Durante o dia Me concede a sua misericórdia E à noite Comigo está o seu cântico Uma oração Ao Deus da minha vida Digo a Deus Minha rocha Por que Te ouvidaste De mim? Por que Hei de andar Eu lamentando Sob a opressão Dos meus inimigos? Esmigalham-se Meus ossos Quando os meus Adversários Me insultam Dizendo O teu Deus Onde está? Por que Estás abatido A minha alma? Por que Te perturbas Dentro de mim? Espera em Deus Pois ainda O louvarei A ele Meu auxílio E Deus Meu Amém Senhor Jesus Te glorificamos Senhor Por esta palavra Te glorificamos Senhor Porque Tu estás Na palavra Tu és o verbo Tu és O verbo Eterno De Deus Oh Cristo E nesta palavra Está o Senhor Presente Para trazer Uma revelação Ao meu coração Ao coração Dos irmãos Que estão Participando Deste culto Aqui no Templo Principal Nos templos Auxiliares E também Nas casas Senhor Para onde Este culto Está sendo transmitido Nesta noite Eu clamo A Ti E eu peço Senhor Que sobre Cada um A Tua Benção A maravilhosa Esperança Seja derramada E que o Teu nome Seja glorificado Amém E amém Os irmãos Podem sentar E vamos Continuar Num espírito De louvor E adoração A Deus Glórias Ao Senhor Jesus Meus amados A palavra De Deus Aqui está Nos falando A respeito Da posição Que nós Devemos Tomar Diante De situações Semelhantes A aquela Situação Que estamos Passando Que estamos Enfrentando O Salmista Davi Estava Aqui Debaixo Do exílio Estava Se lembrando De tempos Passados Ele Estava Numa Situação Difícil Ele Estava Numa Situação Desesperadora Possivelmente Possivelmente Este salmo Tinha Tinha sido Escrito Quando ele Estava No exílio Depois de ter sido Expulso De Jerusalém Pelo seu próprio Filho E a palavra De Deus Diz-nos Que O salmista Ele Começa A abater-se De uma Forma Tremenda Se nós Trouxermos Para a Linguagem De hoje Nós Viremos Aqui O salmista Descrevendo Um quadro De depressão Ele Estava Se sentindo Deprimido E a palavra De Deus Diz-nos Que Este estado De depressão De Davi Se acentuava Ainda mais Ele diz Expressamente É Isto Quando ele Fala No verso 10 Esmigalham Se meus Ossos Ele se Sentia Esmigalhado Ele se Sentia Totalmente Destruído Quando Os inimigos Lhe diziam Onde Está o teu Deus E o teu Deus Onde está Onde está A manifestação Do teu Deus E diz a palavra De Deus Que era Exatamente Isto Que mais Destruía Davi Interiormente Ou melhor O salmista Eu falei Então A palavra De Deus Nos mostra Meus irmãos Que quando Nós estamos Em uma situação Desesperadora Em uma situação Difícil Nos sentimos Então Nesse estado De depressão Nesse estado De abatimento Nós somos Então Levados A lembrar Daquilo Que acontecia Lá atrás Somos Levados Daquilo Que acontecia Nos bons Tempos E começamos A comparar Os bons Tempos Com os Tempos Que nós Vivemos E isto Então Nos faz Ainda Ficar Mais abatidos Porque Olhamos Para a situação Terrível Em que estamos Olhamos Para o tempo Que ficou Para trás Comparamos As duas Situações E começamos Então A escutar As mensagens Que chegam Aos nossos Ouvidos As mensagens Que dizem Onde está Deus Onde está A tua fé Onde está A tua fortaleza Como é que Isto pode Acontecer Contigo Como é que Isto Pode Se passar Se você Fez tudo Certo Se você É um bom Dizimista Se você Foi fiel A Deus Se você Estava orando Se você Estava jejuando E agora Olha essa Situação O salmista Fala a respeito Dos inimigos Lhe falando Mas Conosco Acontece Muitas vezes Diferente Muitas vezes Conosco Não são os inimigos Mas são os nossos Próprios Pensamentos E nós Então Começamos A cantar No nosso Interior Este salmo Este salmo Que Retrata Exatamente A situação De Desânimo De depressão Que as pessoas Estão vivendo Nesta crise Assim como Este salmo Como disse Possivelmente Feito Para Davi Se enquadrava Naquela situação Que ele passava Este salmo Também É feito Para nós Hoje Eu vejo Nas pessoas Uma sensação De desânimo Eu vejo Na maior parte Das pessoas Uma sensação De É A palavra certa É essa mesmo É depressão De angústia De medo De interrogações Sobre o que vai acontecer E quando se lembra Então Quando o crente Se lembra Daquilo que ficou Lá para trás E ele olha Para a frente A tendência Então É ele Cada vez Se abater mais O salmista Então Começa A dizer Ele começa A expressar Isso Ele diz Eu sinto A minha alma A minha alma Está abatida Dentro de mim A minha alma Está abatida E agora Ele começa Então A direcionar A sua mente Ele começa A direcionar A sua mente Não para o passado Não para aquilo Que acontecia Lá atrás Eu me lembro Da multidão E quando eu entrei Aqui na igreja Eu pensei Exatamente Isto Não é Eu imaginei Exatamente O que o salmista Estava pensando Eu me lembro Da multidão Eu me lembro Desta igreja Super lotada Eu me lembro De alguns irmãos Que tiveram Visões Para mim Disseram Pastor Humberto Ele tinha uma visão Eu vi o senhor Na igreja E a igreja vazia Diversos irmãos Tiveram visão Desse tempo Eu vi o senhor Na igreja E havia poucos Irmãos Então Deus Sabia exatamente O que estava acontecendo Deus sempre sabe Do que está acontecendo Mas o salmista Está olhando Para dentro de si E vê a sua alma Batida E ele Se coloca Como se estivesse No fundo do mar E ele diz o seguinte Ele diz Que as catadupas De água Passam sobre mim As ondas Passam sobre mim O fragor Das catadupas As ondas As vagas Passam sobre mim E diz a palavra De Deus Que Ele se sentia Como se A água O levasse Para um abismo E quando ele cai Naquele poço Vem outra vaga Vem outra onda E o levanta Ele diz Agora 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 vai dar certo Mas ele diz Mas um abismo Chama outro abismo Ele sai De um buraco Cai no outro Cada dia É como se fosse Um buraco Cada dia Vem a onda A onda O levanta Ele diz Agora vai Mas foi só Para levá-lo Para o outro buraco Que situação Meses Semanas Batalhas Guerras E ele começa A conversar Com a minha alma Com a sua alma Melhor E ele começa A dizer Ó minha alma Tu estás abatida Por que tu Te abates Ó minha alma Aqui nós Vemos a mente A mente Falando Com a alma A mente Humana A mente De um salvo A mente De um crente Conversando Com a sua própria alma Com as suas emoções Com a sua vontade A mente Então agora Começa a reagir E começa a conversar E começa a conversar Com a alma Por que tu estás assim Por que tu estás passando Nessa situação Por que que tu estás abatida E aí ele começa A sair daquela situação De olhar para o passado De olhar só para dentro de si De olhar para o seu abatimento De olhar para os abismos Que um abismo Vai chamando outro abismo E ele começa a dizer o seguinte Eu tenho que sair dessa situação Eu não posso continuar desse jeito Minha alma Tu vais continuar desse jeito Minha alma Tu vais aceitar Todo este abatimento Tu vais aceitar Toda essa perturbação Tens que fazer alguma coisa Então ele diz Como suspira A corça Pelas correntes das águas O que significa isto? A corça É um animal Um herbívoro Um tipo de um Parecido com o nosso Veado aqui Brasileiro Que vive Naquelas savanas Naquelas regiões Da África E do Oriente Médio Vivia no deserto E quando estava no deserto A corça Ela tem algo Que lhe é peculiar Ela consegue Pelo faro Descobrir onde tem águas Então quando a corça Está lá no meio do deserto Ela não morre no deserto Ela não se prosta no deserto Ela não se joga Ela não se joga num canto E diz Vou morrer aqui Não Ela começa A Aspirar o ar Ela abre as suas narinas E começa a pensar Eu não nasci para morrer no deserto Eu não como areia Aleluia Glória a Deus Tem algo novo para mim Tem algo Tem algo que Deus criou para mim Eu estou sentindo o cheiro de água Estou sentindo o cheiro de fonte Eu não vou me entregar Não Aleluia E o salmista está dizendo Eu não vou me entregar A minha alma Tu estás abatida Tu estás deprimida É abismo Que chama outro abismo É os inimigos De dizendo Onde está o teu Deus Mas eu vou suspirar por Deus Eu não vou morrer neste deserto Eu não vou morrer neste abismo Eu vou suspirar por Deus Como a coça suspira pelas águas Assim por ti Ó minha alma Ó Deus Suspira a minha alma Ó Deus A minha alma vai suspirar por ti A minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Ó a minha alma tem sede De se colocar na presença de Deus Aqui está o ponto Meus irmãos Aqui está o ponto inicial Desta discada Que vai te tirar deste poço Que vai te tirar do abismo Não são as vagas Não são as catadupas Não são as ondas Que vão te tirar De um poço Não é as ondas Te tiram de um poço E te jogam no outro poço Você vai olhar Para cima Você vai olhar para Deus Você vai dizer Deus A minha alma suspira por ti A minha alma está ansiosa por ti A minha alma quer se chegar a ti A minha alma quer alcançar a ti Deus Eu tenho que buscar Deus Quando irei e me verei perante a face de Deus Aleluia Você vai começar a pensar assim Irmão e irmã Quando é que eu vou agora Nos próximos dias Me colocar na presença de Deus Nós estamos diante De uma campanha chamada Abril da vitória Começa agora Quinta-feira A minha alma está assim A minha alma está ansiosa Para que comece essa campanha Eu consigo ver já Milhares de crentes clamando Eu consigo ver claramente Meus irmãos de Deus Mudando o curso da história Na nossa nação Eu consigo ver claramente Deus revertendo o quadro De enfermidades Eu consigo ver claramente Irmãos Que estão quem sabe Entubados nessa hora Saírem caminhando Aleluia Antes mesmo de começarmos a campanha Eu já estou vendo isto Agora está vindo para cá Já a irmã A irmã Adriana está saindo Saindo lá do hospital Glória a Deus E outros Eu estou vendo Eu estou vendo Aleluia E eu começo a dizer Deus Quando é que começa essa campanha Deus Quando eu me verei Perante a tua face Deus A minha alma suspira por ti Deus Eu sei Que a resposta está em ti Não adianta ficar olhando para trás Não adianta ficar comparando-a agora com antes Não Eu não posso Eu não posso Que é nessa armadilha Eu não posso confiar que as ondas do mar Vão me levar para um lugar melhor Não Eu tenho que saber Que a minha confiança está em Deus Que Deus vai reverter essa situação Que Deus vai reverter o quadro Que Deus vai abrir portas Que Deus vai curar os enfermos Que Deus vai restaurar a tua A tua finança Deus vai restaurar os teus negócios Deus vai fazer isto Deus vai 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 Essa tem que ser a minha comida O salmista Ele chega a dizer o seguinte Olha o problema da depressão Meus irmãos Olha quando você começa a olhar para os abismos Quando você começa a comparar a situação agora com Lá com o que está lá atrás Ele chega a dizer o seguinte No verso 3 ele diz As minhas lágrimas Têm sido o meu alimento Olha a pessoa começa a comer A pessoa começa a remoer o seu sofrimento É que nem a vaca A vaca come O pasto E depois volta o pasto Ela vai ruminando Assim acontece quando a gente se deixa cair nessa armadilha Começamos a remoer o sofrimento E há pessoas Que quando entram nessa situação Tem até prazer Parece que eles tem prazer E remoer o seu sofrimento Quando chega Se encontra com alguém Diz Como é que está a coisa Irmão Está difícil Irmão E está difícil Irmão Olha a situação está tão terrível E ele Desfia todo o rosário de lamentações Parece que com desejo Que o outro diga assim pra ele Mas coitadinho de ti Irmão A situação está terrível mesmo E aí se o outro está na mesma situação Ele quer contar algo pior Ele quer Não, eu estou pior que você, rapaz E começa uma disputa pra ver quem está pior Porque estão comendo as suas lágrimas Estão se alimentando dia e noite com as suas lágrimas Aleluia Isso tem tomado conta da sua mente Mas Deus está dizendo Não é assim Você tem que dizer pra tua alma Tua alma Minha alma Para de se perturbar Minha alma Minha alma Chega Chega de falar isso Aleluia Você tem que olhar pra frente Você tem que olhar pra Deus Você tem que suspirar por Deus Oh glória a Deus Não é a hora De você fazer alguma coisa Fazer o que Numa situação dessas Fazer o que Numa situação dessas Fazer o que O que que eu posso fazer aqui Falar mal do governo Esse governo Esse governo está deixando a gente fazer culto O que que eu vou fazer Ficar me lamentando Ficar dizendo Ah que bom Não Eu vou olhar pra Deus Ele está no controle De toda situação Eu tenho que me colocar Na presença de Deus Eu tenho que me colocar Na presença do Senhor Eu não posso ficar triste Eu não posso ficar triste Pelas centenas de pessoas Que não puderam vir aqui hoje Eu tenho que ficar contente Pelos setenta que estão aqui Eu tenho que dar glória a Deus Por aquilo que está acontecendo Eu tenho que entender Que Deus está se movendo Oh aleluia Ainda que eu não esteja vendo Ainda que eu não esteja enxergando Eu não posso deixar A minha alma se abater Você não pode deixar A sua alma se abater Quando você se mostra frouxo No dia da angústia A tua força vai ser pequena Você tem que entender Que como a corça Suspira pelas águas Aleluia Eu estou também Suspirando por Deus E eu sinto o cheiro Da glória de Deus Eu sinto o cheiro Da vitória de Deus Oh glórias ao nome do Senhor Eu posso estar no meio do deserto Mas eu sei que Deus tem fonte Eu sei que tem oásis Eu sei que Deus tem alguma coisa Para a minha vida Oh rabagabaxandalabagarabahai Oh aleluia Oh glória a Deus E ele continua agora dizendo Para a sua alma Minha alma Para de te perturbar Fica quieta aí Esperem Deus Esperem Deus Tu vai ver uma coisa Minha alma Eu ainda louvarei a Deus Eu não vou ficar nesse deserto Eu ainda louvarei a Deus Eu ainda glorificarei o seu nome Espírito veraz Meus irmãos Eu estou esperando Dias maravilhosos Para o Brasil A pouco Falar para o irmão Vai vir uma onda De prosperidade Para o Brasil Vai Vai vir Pastor Humberto Isso é pensamento positivo Não Isso é profecia Vai vir Oh glória a Deus Oh aleluia Vão ser milhares de crentes Orando e jejuando Oh aleluia Não vai ser um homem Não vai ser dois Não vão ser dez Não vão ser cem mil Não Vão ser milhares de crentes Orando um mês inteiro Todos os dias Centenas e centenas de crentes Em jejum e oração Espera minha alma E tu verás o que vai acontecer Tu verás o que vai acontecer Espera Aleluia Te coloca na presença dele Anseia por ele É só isto Diga para o Senhor Senhor Quando irei E me verei Diante da tua face Senhor Quando é que vai ser o nosso dia O dia da nossa região O dia da minha congregação Quando é que vai ser Aleluia Glória a Deus Começa agora Dia primeiro de abril Primeiro de abril Vai começar Pela região Vale dos Sinos Vale do Caí E também a região Em torno oeste Em torno oeste Depois chega Na sexta-feira 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 Santa Dia da paixão De Cristo Estamos convocando Todo o ministério A restauração Todo o ministério A restauração Vai estar em jejum E oração Aleluia Eu e você Todos nós Vamos estar em jejum E oração Aleluia Sexta-feira Todo mundo Amém Todo mundo em jejum Aqui Aí Todo mundo Todos Todos membros Da restauração Todos membros Da restauração Sexta-feira Todos Estarão Orando E jejuando Pastor Como é que eu vou orar E jejuar Do jeito que você puder Até que horas Até a hora Que você puder O máximo Oh glória a Deus Depois no sábado 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 O que vai acontecer Sábado Sábado Vai ser O pessoal do interior Do estado Da parte sul Do estado Do grande sul Pessoal da região sul Costa doce Campanha Da região da campanha Da região da fronteira Sudoeste Da fronteira oeste Do vale do Caí Da depressão central Da nordeste Da litoral Todo mundo Orando E jejuando Oh glória a Deus E domingo Domingo Aí é jejum solene Da cidade De Porto Alegre Aí sim Aí é 24 horas De oração 24 horas Ninguém fazendo nada Ninguém cozinhando Ninguém limpando casa Ninguém lavando carro 24 horas Aleluia Você escolhe aí Das seis Da tarde De sábado Até as seis Da tarde De domingo Das dez Da noite De sábado Das dez Da noite De domingo Da meia-noite De sábado Até meia-noite De domingo Não sei Você vai escolher Mas 24 horas Meus irmãos Não vai acontecer Alguma coisa Claro que vai Claro que vai É promessa bíblica Glória a Deus Deus tem revelado Os nossos corações Isso vai acontecer Agora Pelo amor De Deus Não adianta Você ficar Se alimentando Das lágrimas Comendo lágrima Dia e noite Não adianta Não vai mudar Nada Não vai mudar Nada Você ficar Comparando a situação Atual Com a situação Anterior Com as multidões Com os gritos De alegria Nada Não adianta Nada Não vai adiantar Nada Você ficar Se abatendo Nada Não adianta Nada Mas você Vai levantar A tua Face Diante do Senhor Vai dilatar As tuas narinas E vamos dizer Estou sentindo O cheiro De benção Estou sentindo O cheiro De avivamento Estou sentindo O cheiro Da glória De Deus Estou sentindo O cheiro De mudança Repito Meus irmãos Eu não posso Mentir Eu não posso Falar aqui Somente Para avivar Vocês Para animar Vocês Não Eu seria um mentiroso Seria um hipócrita Eu estou falando O que realmente Estou sentindo Por revelação De Deus Estou sentindo Algo tremendo Que vai acontecer Aleluia Espera Minha alma Espera Tu vai ver Espera Minha alma Tu vai ver Eu louvando O Senhor Espera Minha alma Tu verás Eu glorificando O Senhor Porque Ele é o meu Deus Ele é o meu auxílio Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória É gostoso Meus irmãos Quando passamos Por estes momentos Eu estava agora Lá em Bom Retiro do Sul Estava lá Fazendo a revisão Geral da revista Sozinho lá Na casinha Numa casinha Que a minha mãe Fez lá para mim E para a Ana Estava lá Só eu E eu estava passando Uma batalha grande O Pastor Edson Estava me trazendo Para cá Ele vinha dirigindo E eu vinha dizendo Para ele Pastor Edson Eu não sei O que vai ser de mim Porque a dor Que eu sinto Uma dor de cabeça Era uma dor tão forte Eu vinha com ânsia De vômitos Eu vinha Numa situação Desesperadora Uma dor Parecia que Arrachar A minha cabeça Que parecia Que meus olhos Iam saltar Era algo terrível Irmãos E vinha no meu pensamento O que eu vou fazer Agora Será que eu vou ter Que tomar um remédio O que eu vou ter Que fazer Mas esta palavra Vinha no meu coração Deus é o Deus Deus é o Deus que cura O Senhor É o Deus que salva O Senhor É o Deus que liberta Aleluia Glória a Deus O que aconteceu Eu estava com dor Sentei ali com dor Desesperado De dor Mas quando o pastor Disse agora O pastor Humberto Vai pregar a palavra Quando eu subi aqui A dor desapareceu Completamente Glórias ao nome do Senhor Quando eu comecei a pregar Aqui eu estava zonzo Irmãos Eu nem imagino Como é que eu estava Se vocês viram Depois do vídeo Vão ver que eu estava Meio aéreo Estava zonzo Daquela dor terrível Mas a dor Foi completamente Eu não tenho Nenhum pingo de dor Por quê? Porque a minha alma Tem que saber Que eu vou esperar No Senhor Que em qualquer situação Difícil Que eu estiver passando O Deus A minha vitória Ele Garante Que eu vou Sair do deserto Que existe Uma fonte Para mim Existe uma fonte Para você Glória a Deus Ah pastor Mas o senhor Tomou algum remédio Tomou remédio Nenhum Mas nem Uma aspirina Nada Não tomei nada É obra purinha De Deus Glória a Deus O Deus que eu sirvo É um Deus que é Grande Poderoso Que permite Você passar Pelo deserto Que permite Virem as ondas As vagas Um abismo Chamando outro abismo Mas ele te levanta Desse abismo E te diz Diga para a tua alma Manda um recado Para a tua alma Que tu vais ainda Glorificar o nome Do senhor Tu vais glorificar O nome do senhor Aleluia Aleluia Quem pode levantar Quem pode levantar a sua mão Ao céu E glorificar a Deus Quem pode levantar As duas mãos Ao céu E glorificar O nome do senhor Nós não podemos Deixar Que os revés Nos parem Nós não podemos Deixar Que as situações Difíciles Nos param Nada vai nos parar Nada pode parar A igreja Jesus disse Que as portas Do inferno Não prevalecerão Contra a igreja O glória a Deus O glória a Deus Grande vitória Vai acontecer Neste mês Até não sei Se Jesus não vem Quem sabe Ele venha Quem sabe Será o arrebatamento Da igreja Eu espero Jesus Para qualquer momento A qualquer momento Ele vai chegar A qualquer momento O noivo Vai dizer É a hora A qualquer momento Vamos escutar A última trombeta A qualquer momento Os mortos Em Cristo Ressuscitarão Primeiro A qualquer momento Algo vai acontecer Aleluia Oh bendito nome Do senhor Nós temos Que estar preparados Nós temos Que estar buscando O avivamento O avivamento O avivamento Poderoso Começar pela nossa vida Porque a vinda Do senhor Está próxima Em segundo lugar Nós temos Que clamar a Deus E repreender Este espírito Do anticristo Que está se abatendo Sobre as nações E em terceiro E em terceiro lugar Amar a Deus Amar a Deus Aleluia Oh glória a Deus Os principados E potestades Serão amarrados Os dominadores Deste mundo Tenebroso Serão expulsos Oh glória a Deus As forças As forças As forças do diabo Contra tua família Vão ser aniquiladas Aleluia Aleluia A glória de Deus A glória de Deus Vai fazer coisas grandes Na minha vida E na sua vida Glória 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 Eu sei Em quem tenho crido Eu sei Em o Deus Que eu sirvo Nós vamos ficar em pé Neste momento Nós vamos orar agora E vamos aniquilar Vamos aniquilar Com toda a força Do diabo Toda a ação maligna Vai cair por terra Você crê nisto? Você crê nisto Irmão? Então reaja Reaja Diga para tua alma Reaja Não adianta ficar Comendo lágrimas Não adianta ficar Dia e noite Se alimentando Das lágrimas Lágrimas Não alimentam Oh glória a Deus Irmão Ismael Lágrimas não alimentam Aleluia Oh aleluia Queixumes Não alimentam Irmão Kledinei O que alimenta É a água Que nós estamos cheirando Sentindo o cheiro dela Essa água Vem do céu Essa glória Vem do céu Oh rabaxalabagarachai Estou vendo Irmão Kledinei Estou dando glória A Deus também O seu filho Esteve mal Muito mal As portas da morte Mas já está em casa Oh glória a Deus Deus está intervindo Com o braço forte Deus está ouvindo As orações Dessa igreja Deus está ouvindo A oração Dessa igreja E eu estou sentindo Que algo muito maior Vai acontecer Nos próximos dias Levante as suas mãos Aos céus Vamos orar Senhor Em nome de Jesus Eu quero abençoar Este povo Em nome de Jesus Oh Pai Eu quero abençoar Esta igreja Eu quero abençoar Senhor Cada membro Cada congregado Cada simpatizante Do ministério Restauração Que neste mês de abril Vai estar entrando Nesta guerra Neste combate Nesta batalha Na autoridade Do nome De Jesus Cristo Na autoridade Do nome De Jesus Cristo Oh Pai Eu me coloco Diante de Ti Agora Como pastor Deste rebanho Eu me coloco Diante de Ti Senhor Como um profeta Trazendo a mensagem Do céu Para a terra E em nome de Deus E em nome de Jesus Cristo Fazer aquilo que o homem Em nome de Jesus Cristo Oh Pai Em nome de Jesus Oh Pai Eu ministro a Tua bênção Sobre a Tua igreja Agora Sobre os que estão aqui E os que estão em casa Ah Senhor 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 O ministro Agora A revelação A revelação Deste jejum A revelação Desta campanha De jejum Uma campanha De vitória Uma campanha Que vai mudar A história E das vidas Em nome de Jesus Cristo Oh Pai Amém E amém Quantos creem na vitória Digam amém Amém Então vamos dizer Todos juntos Bem forte A vitória é nossa Em nome de Jesus Vamos lá Um, dois, três A vitória É nossa Em nome De Jesus Aleluia Bendito serás ao entrares E bendito serás ao saires Em nome de Jesus Deus abençoe vocês Oh glórias ao nome do Senhor Do rebi gaba Shalabahara Shalabahara